E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a EA ter limitado a venda de preços de jogadores. Na verdade, como que funcionou? A EA tá querendo acabar com as lojas que vendem coins de FIFA, que se vocês estão ligados, é por exemplo, aquela loja que me patrocinava e tals. Você entra lá, você paga um valor e aí eles compram um jogador seu, tipo qualquer jogador seu bosta lá que você colocou num preço absurdo. E aí você recebe coins pra comprar em pegs ou pra comprar em jogadores, certo? Então você transforma dinheiro real seu, aqui do mundo real, em coins do FIFA, vendendo jogador pelo mercado. Mas qual que era a parada? Você podia vender qualquer jogador por qualquer preço e aí a EA tentando eliminar essas lojas de coins. Pra fortalecer a venda do seu crédito, aquela moedinha do jogo, eles decidiram delimitar um preço pros jogadores. Um preço que eles vão ter que se encaixar na hora do leilão. Então como é que vai ser a parada? Você tá lá com o... Puta, aqui eu não queria dar um exemplo muito alto pra ficar difícil. Mas enfim, tem o jogador bronze lá que ele vale, que tem muito no mercado, que tá saturado, não sei o que. Então ele vai valer de 150 coins a no máximo 600. Então como assim? Ou você dá o lance mínimo de 150 coins, ou as pessoas vão disputando, até chegar no preço do compre agora, né, daquele preço do buy now, que é o 600. Mas não passa daquilo, entendeu? Então assim, limitando a venda de jogadores, limitando o preço da venda de jogadores, a EA mata o mercado de venda de coins de FIFA. Qual que era a parada desse mercado? Todo mundo pode farmar aqueles gold coins jogando, fazendo jogo single player, ou fazendo jogo multiplayer, ou whatever. Você gera uma quantia infinita, e essas lojas vendiam esses gold coins por até um quarto do preço do cash do FIFA mesmo. Aquele cash do verdinho lá e tal, né. Com aquele cash verdinho, por exemplo, com 10 reais, você comprava 2 pacotes. E comprando coins, você com 10 reais comprava tipo 15 pacotes, tá ligado? Era uma diferença bem absurda, porque o preço da EA é lá em cima. Porque como a gente sabe, a EA é uma puta empresa mercenária, que quer só dinheiro, obviamente. Então tem essa desregularidade aí no preço, né. O mercado de coins era bem competitivo, lojas competiam entre si, e consequentemente o valor dessas coins saía bem abaixo do que você vê hoje em dia no mercado da EA oficial, comprando aqueles coins do FIFA. Algumas pessoas defenderam a EA sobre esse update e achavam que o mercado de coins paralelo desregulava o jogo, porque algumas pessoas estavam se sentindo incentivadas a comprar as coins, certo? Principalmente porque você tinha comprado, ou whatever. Por N motivos, as pessoas compravam e faziam times muito fortes por um preço muito baixo. E quem comprava a moeda do FIFA mesmo, acabava saindo na desvantagem. Afinal de contas, ele gastava mais dinheiro para ter menos jogadores. Então, isso estava desregulando as partidas, estava desnivelando os times. Então o pessoal, mano, até como vocês sabem, a internet sempre age e tal. As pessoas oficialmente não gostavam da venda de coins. Já a outra grande maioria de pessoas era a favor de venda de coins. Por N motivos, e eu vou falar alguns deles também, porque eu sou o favor. Primeiro de tudo, quando você coloca a venda de coins por várias lojas, você cria um mercado por trás de um jogo. Eu particularmente acho isso muito interessante. Gera emprego, gera gente com renda. Cara, gera tanta coisa positiva, que eu não consigo imaginar como que uma pessoa, como que uma empresa que já tem tanto dinheiro, faz as suas contas para prejudicar essas lojas e ficar com todo o lucro para elas. Tudo bem, é um mercado competitivo e tudo mais, é um mercado de vendas, né? O jogo é deles, eles fazem o que eles quiserem. Mas eu sou a favor de que quando você tem um jogo e você gera uma renda, cara, esse jogo não ia morrer nunca, certo? Então você tem N maneiras de fazer esse jogo continuar gerando dinheiro, e você tem como deixar essas lojas continuarem trabalhando, na minha humilde opinião. Apesar de que, se você pensar friamente, eles estão vendendo um produto que é de dentro de um jogo, porém eu sou a favor desse comércio que existe feito pelas pessoas por fora dos jogos. A pessoa vai lá, se dedica, gera um baita banco de coins e cria um mercado. Cara, é foda, porque você transforma um jogo de futebol para algumas pessoas em um mercado foda de negociação, sabe? E uma fonte de renda, enfim. Eu acho que é sempre muito positivo. Os jogadores criarem um mercado por fora. É muito positivo para os jogadores, é muito positivo para o game. Porém, a EA quer monopolizar a venda do bagulho, e aí eles criam esse método terrível de proibir as pessoas de venderem algo, um fruto de um trabalho delas, porque às vezes o cara fica lá o dia inteiro jogando FIFA, farmando coins, e ele consegue realmente fazer essas transações, essas negociações, e nem pensando tanto nas empresas, nas lojas que vendem. Mas pensando também no jogador, cara, que fica ali o dia inteiro que joga e que ele sozinho consegue criar uma loja no mercado livre e fazer esse comércio de coins girar. Então, eu particularmente acho isso muito interessante e sou muito a favor desse tipo de coisa. Outra coisa é que deixando o mercado livre, a flutuação do preço dos jogadores, ela é real. Foi uma das coisas que mais me atraiu no Ultimate Team, cara. É o fato de que se tá saindo muito uma carta no pack, muitas pessoas estão vendendo essa carta, oficialmente a disputa entre essas pessoas vai fazer com que o preço da carta baixe. E a mesma coisa acontece se uma carta for muito rara, poucas pessoas vendendo, então o cara vai colocar lá, o leilão não vai ter limite, vai todo mundo ofertar por aquela carta, a carta vai ter um valor alto e isso vai criar uma nova média de preço. Então, essa deflação automática, natural do mercado, deixa a coisa muito real, cara. Parece que a gente tá realmente ali num jogo de negociação e tal. E a partir do momento que você limita um range, vai dar merda. Porque tem jogador que o preço cai, tem jogador que o preço sobe, o mercado tem toda essa inflação e essa deflação. E quem vai ter que controlar isso vai ser a EA, que vai ter que pegar o jogador e vai falar Puta, olha, agora esse jogador vai ter que valer tanto, tanto. Só que eles vão ter que fazer isso constantemente, porque isso acontecia de forma orgânica. E agora a EA vai ter que cuidar. E oficialmente o pessoal não confia na EA, assim como não confia em muita empresa de game, pra tomar conta do próprio game dela, né. Por mais bizarro que isso seja, você pensar que às vezes vai ter uma puta situação onde o Messi vai valorizar ou desvalorizar muito e as pessoas vão ter que, cara. E a EA vai ter que parar todo aquele mercado de vendas e definir o range de preço dele. E aí já vai ter o jogador no leilão. E aí vai ter que mexer nesse leilão. E aí vai ter um jogador que vai ter um range de preço muito diferente do outro. Vai ficar uma zona. É tudo pra dar errado essa atualização. Estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu nada de diferente. Eu acompanhei aqui, o mercado oficialmente está definido que vai trabalhar dessa maneira. Porém, a comunidade do FIFA está fazendo muito barulho. Uma grande maioria é a favor dos preços ilimitados de jogadores, da venda de coins por fora e tudo mais. Porém, não dá pra saber qual vai ser a postura da EA com relação a isso. Jovens, eu dei minha opinião. Eu acho que tem que ser liberado. Eu não sei de vocês, se vocês concordam com isso. Mas eu acho que que nem essa desculpa do famoso transformar o jogo em um pay to win é bem relativo. Afinal de contas, a gente tem alguns elementos de handicap, que é fato, né? Que rola handicap no FIFA. E também tem o fator de que ainda vai ter coin lá vendendo. Então o cara que queria comprar coin, tem o foot, não é? Como é que chama? Não é coin. A coin é que a gente usa. Mas aí tem outra moeda lá, que é a moeda da EA, a moeda verdinha. Então, se o cara quiser comprar essa moeda verdinha, ele ainda vai comprar. Ele ainda vai desequilibrar o jogo. Ele ainda vai ter um time muito mais forte do que o seu, porque ele comprou a porra do cash. Então, eu acho honestamente que essa desculpa de que a loja de coin desnivela o mercado, eu acho totalmente o contrário. Eu acho que a loja de coin nivela, pois ela torna esse comércio de jogadores muito mais viável para todos, né? Bom, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Vocês jogadores de FIFA que me acompanham, deixem aí nos comentários sobre essa situação. Eu, particularmente, pelo que eu vi, acho que a maioria é contra esse novo método de trabalho. Mas, enfim, só vendo para saber. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Um abraço do Patof, até a próxima e valeu!